Olá minha amiga, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Rose, criadora do projeto Inovideias, um novo jeito de se alimentar e hoje quero te ensinar esse pão low carb facílimo de fazer. Você vai fazer em apenas dois minutos, super saudável. Então vamos lá. Você vai precisar de quatro ovos inteiros, de 150 gramas de farinha de amendoim, de 50 gramas de farinha de aveia ou de linhaça, uma colher de sopa de fermento e sal a gosto. Jogue todos os ingredientes no liquidificador. Se ficar pesado, se você usar a farinha de linhaça, ele vai virar um gel muito rápido, porque a linhaça dá essa liga. Então você pode adicionar um pouquinho de água mesmo, que vai facilitar na hora de bater. Mas se você usar a aveia como eu estou usando, aí não vai ter esse problema, ele vai bater tranquilamente. E por último você vai adicionar o fermento. Mexe com o garfo mesmo, nem precisa levar mais para bater. E já vai estar ok para a gente colocar na forma aí e fazer esse pão. Delicioso, fácil e nutritivo. Gente, você precisa testar essa receita. Tem gente que não gosta muito o sabor do amendoim. Então aí eu recomendo você não fazer. Você pode substituir por farinha de coco, né? No caso, não usa a farinha de amendoim, usa a farinha de coco. Eu untei uma forma aqui apenas com óleo, óleo de coco, né? E estou adicionando a massa e vou levar para assar. 25 minutinhos já vai estar pronto. Eu tive que dividir a massa, né? Porque provavelmente ia esborrar. Olha aí, rendeu esses dois pães. Fica bem fofinho, uma textura ótima de pão mesmo. Vou partir aqui para você ver como fica bom. Você tem que testar, minha amiga. Compartilha com todo mundo, porque a receita é muito boa. Olha aqui como ficou. Então é isso, minha amiga. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa receitinha fácil, rápida de fazer, né? Um vídeo bem objetivo aí. E esse pão é maravilhoso. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!